Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, que estás nos céus, na terra, Espírito Santo, Senhor da glória, eu quero orar por essa igreja, eu quero orar por esses irmãos, eu quero orar, meu Pai, por essa obra, Espírito Santo, Senhor da glória, eu quero interceder por cada pessoa que está aqui nesta noite, meu Pai, que a mão de Deus venha alcançar essas vidas, que a mão de Deus venha operar o milagre, que a mão de Deus venha derramar o teu poder, da tua unção, da tua bênção, da tua graça, tremendo Deus, tremendo Espírito Santo, primeiramente o que a vida perdeu dos meus pecados, das minhas fraquezas, das minhas falhas, porque eu sou pecador, eu sou inimigo, eu sou errante, meu Pai, perdão os meus pecados nesta noite, meu Pai, lava-me por teu sangue, venha consertar meu altar, venha abençoar esse povo, venha abençoar essa igreja, vem terema do teu Espírito Santo, Vem nos encher do teu poder, da tua unção, meu Pai, vem nos encher, Senhor, do teu poder nesta noite, meu Pai, vai operando sinais, prodígios e maravilhas, vem nos visitar nesta noite, visita essa igreja, visita o teu povo, meu Pai, vem terema da tua bênção, vem terema do teu querer nesta noite, Espírito Santo, Senhor da glória, vai operando o milagre, vai operando a bênção, glória, Senhor, vem terema do teu poder, Vem terema da tua opção, vem terema da tua bênção, a tua graça, o Senhor tremendo, como o Senhor visitou a casa de Zaqueu, visita a tua igreja, visita o teu povo nesta noite, que haja transformação, mudança de vida, meu Pai, vem trazer a transformação do Espírito Santo, Pai que está nos céus e na terra, não sabemos orar como o convém, mas o Espírito Santo intercede por nós nesta noite, ora por mim, ora por essa igreja, Jesus, venha nos abençoar nesta noite, Senhor da glória, vem terema do teu Espírito Santo, vai repreender todo o mal nesta noite, Porque as gordas do inferno não vai prevalecer, meu Pai, vai quebrar todos os bilhões de Satanás nesta noite, toda a minha vida preparada contra nós, não vai prevalecer, meu Pai, toda a minha vida preparada contra nós, não vai prevalecer, amanecer, Espírito Santo, vai despedaçando todo o julgo de Satanás nesta noite, vai, começa a despedaçar, meu Pai, vai repreender o colusão, toda a diversidade, meu Pai, vai destruindo toda a diversidade, meu Pai, vai julgando por terra, vai exibir que ninguém vai lançando por terra, sai a Satanás, o Senhor te repreenda agora, forma da bruxaria, forma da bruxaria, forma da mentiçaria, forma da magia negra, sai do nosso caminho, o Senhor te repreenda agora, Satanás, Deus, começa a empreender todo o descanso, toda a frieza espiritual, tudo levante de Satanás, meu Pai, vai lançando por terra nesta noite, meu Pai, começa a empreender do mal nesta noite, sai a Satanás, o Senhor te repreenda agora, toda a obra da igreja, toda a obra da bruxaria, toda a obra da bruxaria, toda a obra da magia negra, vai, começa a empreender nesta noite, quem faz Jesus todo o mal nesta noite, toda a igreja do Tiago, conta ali, conta na igreja, conta do irmão, conta do irmão nesta noite, cai a porterna nesta noite, porque o sangue é de Jesus sem poder, 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 meu Pai, vai nos guardando de todo o mal nesta noite, Vai nos livrando de todo mal o Espírito Santo Traga um grande livramento, meu Pai Que as bênçãos de Deus cheguem sobre a minha vida Que a bênçãos de Deus cheguem sobre essa igreja Que a bênçãos de Deus cheguem sobre esse lar, sobre essa família Que a bênçãos de Deus cheguem sobre esse povo, meu Pai Que a bênçãos que eu venha sobre nós aqui nesta noite Pai, começa a deremar o teu operado Começa a agir, começa a operar o Espírito Santo Começa, meu Pai, a deremar o teu poder na tua glória Começa a entregar o milagre, o livramento do Espírito Santo Vai confirmar a bênção, vai confirmar a vitória Para o teu povo, para a tua igreja nesta noite, meu Pai Começa a deremar o teu poder nesta noite Começa a agir, meu Pai Começa a tocar sobre a tua igreja Começa a transformar vidas que estão caindo Pai, começa a instalar vidas nesta noite Instala vidas, meu Pai, traga a transformação nesta noite Espírito de Deus, começa a agir nesta noite Começa a operar, Senhor da glória Oh, Senhor, entra com grande e operar nesta noite Entra com grande e morrer o Espírito Santo Começa a operar sobre vidas Começa a tocar nessa pinta Começa a tocar a cana do meu irmão da minha irmã nesta noite, meu Pai Vem operar sobre essa campanha Vem deremar o teu Espírito Santo Vai operando o Deus de poder, Deus de vitória Vai operando o Espírito Santo Começa a tocar nesta noite, meu Pai Toma, Senhor, que haja o elevamento do Espírito Santo Que haja o renovo do poder da tua opção, meu Pai Que vida venha a ser transformada Que vida venha a ser montada pelo poder A palavra de Deus Começa a operar, meu Pai Vai trazer o grande e morrer o Espírito Santo Vai operando o milagre Vai operando o milagre Vai operando as tensas Meu Pai Vem operando o teu poder nesta noite, meu Pai É que eu peço Venha comigo com essa igreja Espírito Santo de Deus Seja frito o teu querido e a tua vontade Amém Podem acertar em palmas pra Jesus Amém 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 Glória a Deus Estamos nisso E também nesta campanha Glória a Deus Eu creio que Deus Dá-me ajudar você Eu creio que Deus Já entrou com a providência O Senhor Já entrou com a vitória Nas cruz Essa noite Amém Novo assim O Senhor Hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai ter amado o teu poder Hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai ter amado o teu poder Derrama Senhor Derrama Senhor Derrama Senhor Derrama sobre nós o teu poder Derrama Senhor Derrama Senhor Derrama sobre nós o teu poder Hoje nós vamos sair daqui alegres Porque Jesus vai ter amado o teu poder Porque Jesus vai ter amado o teu poder Hoje nós vamos sair daqui alegres Porque Jesus vai ter amado o teu poder Derrama Senhor Derrama Senhor Derrama Senhor Derrama sobre nós o teu poder Derrama Senhor Derrama Senhor Derrama sobre nós o teu poder Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Caminhando eu vou para Canaã Glória a Deus, Caminhando eu vou para Canaã Se você não vai, vai perceber Se você não vai, vai perceber Se você não vai, vai perceber Glória a Deus, Caminhando eu vou para Canaã Glória a Deus, Caminhando eu vou para Canaã Jesus corrida para com ele viajar É uma viagem que eu não posso rejeitar Viagem longa, é muito longa Mas é Jesus que nos manda viajar Viagem longa, é muito longa Mas é Jesus que nos manda viajar E vem do ar que correu na cruz para nos salvar O evangelho ele mandou anunciar Tem água viva, tem pão da vida Tem uma mesa para o salvo saciar Tem água viva, tem pão da vida Tem uma mesa para o salvo saciar Fiz do dia que aceitem Jesus A minha vida se transformou Tem um dia que aceitem Jesus A minha vida se transformou Agora eu sou feliz Agora eu fico bem Jesus salvou a mim Ninguém salva a ti também Agora eu sou feliz Agora eu fico bem Ninguém salva a ti também 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 Amém 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 Glória a Deus Já quero passar meus irmãos Para parte das ofertas Não sei se foi pedido Mas eu quero passar para parte das ofertas Você que trouxe o seu corpo Para ajudar a obra de Deus Na casa de Deus Você que tem a tua oferta Para ajudar e contribuir Na casa do Senhor Eu creio que os irmãos estão nessa igreja limpa Cheirosa Eu creio que todos os votos Os votos vistos dos irmãos Ajuda a comprar os frutos de limpeza Os copos O irmão toma a água Glória a Deus Tudo para a glória de Deus A energia que temos aqui São Paulo com os dízimos Nas ofertas dos irmãos Eu creio que meus irmãos Que Deus vai continuar Abençoando cada vez Glória a Deus A vida financeira De cada irmão que está aqui Esta noite Amém Vamos meus irmãos Nós fazemos a oração Em favor das ofertas Em favor da obra do Senhor Deus abençoa a tua obra Abençoa as ofertas O perdante Abençoa os irmãos Exibista Repreenda o migrador Por bordo O devorador Nesta noite Meu Pai Lança por terra Toda a miséria Toda a desgraça Meu Pai Abençoa a tua igreja É que eu venha Em nome do Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém É pastoral O primeiro da casa De Deus Deus nosso Davi falou Eu também posso falar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Davi falou Eu também posso falar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Não faltará Não faltará Não, não, não faltará O Senhor é meu pastor E nada me faltará Não faltará Não, não, não faltará O Senhor é meu pastor E nada me faltará Amém Palmas pra Jesus Nesta noite Glória a Deus Amém Meus irmãos Meus irmãos Já vamos entrar Na palavra do Senhor Nesta noite Você que tem a sua Bíblia Estamos Meus irmãos Teve sinceramente A campanha Eu creio que Deus É uma palavra de vitória Vamos pegar lá O livro do Evangelho De João Capítulo 11 Versículo 28 Nesta noite Glória a Deus Você que tem a sua Bíblia Meus irmãos Pega lá Em João Evangelho de João Capítulo 11 Versículo 28 Nesta noite Eu creio que Deus Tem uma palavra Meus irmãos De vitória pra você Nesta noite Glórias a Deus Aleluia Graças a Deus Glórias a Deus Deus tem uma palavra De dor pra você Aqui nesta noite Você que o percebeu Até o fim Meus irmãos Hoje você vai receber A tua vitória Eu creio que Deus Tem uma vitória Linda pra você Aqui nesta noite Hoje vocês vão sair daqui Mais que Vitorioso Nesta noite Glórias a Deus Aleluia Tem uns irmãos Procurando Meus irmãos Glórias a Deus Vamos orar Deus A tua palavra Foi lida Nesta noite Espírito Santo Deus de poder Deus de vitória O vasco É de pago Mas que vai falar O Espírito Santo De Deus Que o poder de Deus Não é ser Amém